O que você fez? O que você acabou de fazer? Fala. Sabe, eu recortei sem eu me recortar, sem cortar o dedo. O que você fez lá no espelho? Eu olhei para o espelho e daí eu joguei todo o cabelo no lixo quando eu consigo cortar aqui onde a planta não vai ficar no meu olho. Deixa eu ver. Marina. Tomando um joinha.